Eu chego lá no Felca, é um... Você tá morando lá ainda ou não? É um condomínio, né? É um condomínio, tipo um condomínio de apartamentos. Não fala o endereço não, tá? Tá, é Londrina. Aí toco lá o interfone e tal, ele... Ah, beleza, Felca, tal, 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 tal. Tá, pode entrar. Eu entrei, só que assim, não é um prédio só que você entra e já... A torre. Tem várias torres. O Felca foi me buscar lá embaixo. Certo. Um frio do... Aí o Felca foi me buscar lá embaixo. Eu cheguei aí, beleza, Felca? Beleza, tá, gente? Desconheceu, não se conhecia pessoalmente ainda. Nos conhecemos. E ele? Não dá a volta. Como assim? Ele não me levou pro papel dele. Mentira! Você lembra? Você não lembra? Ele começou a dar um rolê comigo lá embaixo. Não dá o entendimento. Ele não queria que você fosse na casa dele. Ele pensou que você ia roubar o perfume da Vini. Não, nem tinha.